Hoje, do Jardins em São Paulo, Glória Coelho, Inverno 2013. Vamos a Paris! Insetos inspiram o romano Jean-Baptiste Valle. De São Paulo, direto do Iguatemi, mega lançamento Arezzo. E ainda, luxuosos vestidos em sessão fotográfica, é Twin Set Inverno 2013. Entra o Maitê Birman, o look na Maitê, ajudando a grande equipe da Arezzo a receber. Estou super feliz, estou apresentando o programa Pop-Up na Mix TV. Como é o nome do personagem? O meu é Bruno. E o que o Bruno vai ser na trama toda? Ele vai ser o personagem que cria a menina. A morena! A linda coleção nova, estou adorando. Você está falando para o programa de Mada, como é que é esse universo para você?